Bem-vindo ao tutorial do Sistema ENAD. Solicitação da Senha de Acesso O coordenador de curso deve utilizar a opção Primeiro Acesso para criar sua senha de acesso ao Sistema ENAD. Essa opção poderá ser utilizada durante todo o período de inscrições. Para isso, é preciso que o curso tenha sido enquadrado pelo procurador institucional e que o coordenador de curso esteja cadastrado no Sistema Emec. Após acessar o endereço eletrônico, clique em Yes. A opção Coordenador vem marcada com o padrão. Selecione a opção Primeiro Acesso. Informe o código do curso que coordena, o seu CPF e clique em Cadastrar. O sistema enviará automaticamente uma mensagem eletrônica ao e-mail do coordenador de curso cadastrado no Sistema Emec, informando o código de ativação para a criação da senha de acesso. Informe o código de ativação recebido em seu endereço eletrônico e a senha de acesso desejada. Digite novamente a senha para confirmar e clique em Cadastrar. O sistema retornará à tela de entrada, exibindo mensagem de sucesso na criação da senha. Feito isso, basta informar a senha criada para acessar o ambiente do coordenador. Caso seja coordenador de mais de um curso, a mesma senha deve ser utilizada para todos os cursos. Em caso de dúvidas, temos uma equipe especializada no uso do sistema por meio do endereço portal.inep.gov.br barra fale conosco.